Quando ela tá na pede, ela fica louca, ela prefere só faia pra aliviar Pensa com as amigas, ela é mercenária, ela mete o look e quer soltar, quer embrasar Solta a putaria que ela gosta, mundo ela rebola e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca e ela se solta e não quer saber de nada Ela tá na pede, ela gosta, mundo ela rebola e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca e ela se solta e não quer saber de nada Vambora amor, elas ficam de quatro, só pros homens olhar Fica de quatro no quadradinho, fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna, 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 perna Vai cair de perna, 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 perna Vou no chão, fico de quatro, vou no chão, fico de quatro Vou sentando e, vou sentando e, vou sentando e rebolando Vou sentando e, vou sentando e, vou sentando e rebolando Quando ela tá na pede ela fica louca, ela prefere só faia pra aliviar Pensa com as amigas, ela é mercenária Ela mete o look e quer soltar, quer embrasar Solta a putaria que ela gosta Quando ela rebola e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca E ela se solta e não quer saber de nada A putaria que ela gosta Quando ela rebola e não quer parar de embrasar Vambora amor, os Vinícius toca E ela se solta e não quer saber de nada Vambora amor, elas ficam de quatro Só pros homens olhar Fica de quatro no quadradinho, fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna, perna, perna Vai cair de perna, 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 perna Vai cair de perna, 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 perna Vambora amor, vou no chão, fico de quatro Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e vou sentando e vou sentando e rebolando Vou sentando e vou sentando e rebolando Vou sentando e vou sentando e rebolando Essa é a colega que só catechava Vou sentando e rebolando